Ok, vamos brincar de responder as perguntinhas Não, o meu marido é brasileiro E praticamente italiano Ele fala, ó, muito bem Ajudem ele Votando no vídeo dele Se você não sabe do que eu tô falando Me manda uma mensaginha que eu te explico Se tiver algum tempinho I really enjoy living in Saudi You ask so many questions I enjoy living in Saudi I wouldn't live here forever And I have no idea How long we gonna stay here But not planning to go Soon And he That's a tricky question I don't want to go in trouble I don't know I like the way it is I don't know I wouldn't change anything Let's keep Saudi the way it is It's better Based on my experience I felt the people here They are kind They are generous They are really welcoming They want to show you the culture The food especially I only have a good experience Gente, olha as perguntas que me fazem Eu nem sei se esse lugar existe Tinha um lugar que ocorria execuções ao ar livre Mas parece que não ocorre mais não, hein Então, não conheço esse lugar Vem de ingresso? Os homens adoram futebol E quando você fala que é do Brasil A primeira coisa que eles falam é sobre futebol Eu jogava futebol no time feminino aqui E eu não acompanho a Liga Saudita Sim, eu moro na Arábia Saudita Não é Dubai Não é Abu Dhabi É Arábia Saudita Bem-vinda Não, eu sou católica Não praticante Cara, minha história é muito louca Eu vim pra cá Eu mudei de carreira completamente Assim, é bem interessante Tem um podcast que eu conto sobre isso Eu vou colocar lá no meu Na minha bio Eu vou colocar no link Quem quiser assistir, escutar Na verdade, aqui é um lugar bem bom pra ter filho Porque praticamente todas as atividades São voltadas pra crianças Crianças tem muitas opções aqui Eu tenho vários amigos que tiveram filhos aqui Mas eu não tenho vontade, não Essa pergunta é engraçada Sim, é normal Conversa normal Pode ser atendida Pode atender Tranquilo Não é de outro mundo Tendo trabalho Dá pra trabalhar E pra ganhar dinheiro Mas eu entendi a pergunta As mulheres aqui trabalham Sim A gente tem a impressão De que não Que elas são proibidas de trabalhar Mas não Tem muita saudita trabalhando Porque meu marido Arrumou um trabalho aqui E aí eu vim junto com ele Não pode, não A gente anda de Abaia E... Às vezes sem Abaia Mas com uma roupa assim Mais conservadora E aqui eu tenho as minhas Abaias Fiquei empolgada Vou mostrar minhas Abaias Essa aqui é minha Abaia de Saí Maravilhosa Com brilhos portados Ah, essa aqui é a pratinha básica Essa aqui eu digo que é esportiva Porque ela tem capuz Essa aqui é de inverno Que ela é bem grossa Que tem bolso Essa aqui é a minha favorita Porque ela tem uma cintinha E fica ajustada na cintura Essa aqui é a minha baia de palhaça De pijama De bolinho Tem mais umas quantas Que estão pra lavar Eu tenho essa aqui Que é de inverno Ela é super quente E tem... Uh, caiu no chão E tem essa aqui Que é clarinha Linda Meu, comida é comida Sendo gostosa Não importa de onde é Mas tem comidas Muito boas aqui Tá, o primeiro passo Pra vir morar aqui Se você quer vir morar Tem que arrumar um trabalho Aqui, né Mas se você já tem isso É... Vir sem preconceito É legal quando uma pergunta Complementa a outra Mas isso vai depender muito Do cargo, né Se for trabalhar em petroquímica Essas coisas Mestrado Experiência Aí outras áreas Aí depende Mas geralmente Pegam pessoas com experiência Eu vim pra cá em junho de 2015 Então fazem quatro anos e meio Que eu tô aqui Não, a baia é isso aqui Que eu tô usando Que é tipo um vestidão Que vai até o chão Tem... A minha tem zíper Eu ando com ela aberta Não tem problema E tem bolsinho E a burka É uma que vem da cabeça Até o chão E fica só com o buraquinho Pros olhos Precisa Por questão de respeito, né Eu até comentei essa semana Com a moça do Conhecendo Dubai Que eu nunca visitei Uma mesquita aqui A única mesquita que eu visitei Foi em Abu Dhabi Tô precisando Conhecer mesquitas aqui Se quiser mais detalhes Tem lá nos links Do meu perfil Tem o podcast Que eu participei Lá eu explico tudo I have no idea I'm fine here I want to stay a bit more Sim, mulher pode dirigir Pode ir pra qualquer lugar sozinha Eu já viajei aqui no país sozinha Já fui pra Dieda sozinha Já fui pra Riad sozinha Não tem problema nenhum E eu dirijo por tudo Vou às tranças aqui E ninguém Fala nada Quando você me fizer um café E um bolo Geralmente sim Aqui não é um país Que você vai Viaja pra aquele país E aí procura emprego Você Pra vir pra cá Você já tem que ter Um emprego Aqui Antes de sair do Brasil Então Geralmente Vão procurar Pessoas com Capacitadas Naquela área Quem veio pela Iris Bota o dedo aqui Que o abacaxi Já vai fechar A Iris Ela tem o Vida nas Arábias Quem não conhece Vai lá conhecer Ela é uma muçulmana Que mora aqui na Arábia Saudita E ela conta também Como é que é viver aqui Tem lá no meu link Num processo aqui na Arábia Saudita Chamado Sauditização Que eles estão tentando Trocar mão de obra estrangeira Por mão de obra saudita Porque Tem muito estrangeiro Trabalhando aqui E eles precisam dar emprego Pro povo deles, né Então sim Eles colocaram Umas taxas bem altas Pra estrangeiros morar Essa taxa é uma taxa mensal Paga por dependente Começou com 100 Depois foi pra 200 Por mês Cada ano foi aumentando E esse ano Vai pra 400 Por mês Por dependente Pra famílias que ganhavam um pouco Tinha muitos filhos Que é um nível assim Médio Que é justamente O nível de pessoas Que eles querem colocar Os sauditas trabalhando Ficava inviável Continuar aqui no país Então eles mandaram A família de volta Ou foram embora Teve muita gente indo embora Assim Dependendo do salário Que se ganha Ainda vale a pena Mesmo com essas taxas Que eles colocaram Ainda vale a pena Continuar aqui Porque aqui não tem Imposto de renda E o imposto Dos produtos e serviços É só de 5% Então vale a pena Sim, elas vão Inclusive As mulheres aqui São muito vaidosas Tem muito salão de beleza Que tem produto Tem de tudo Maquiagem Tudo Adorei brincar disso aqui Alguém tem mais pergunta? Então vale a pena Tchau Tchau Abertura